Agora apertando o novo vai, alertando em gravações, minuto da música, gravando tudo ao vivo diretamente de União dos Palmares Andrade da Lourdes gravando a distância, vai daquele jeitão vai E pare pra escutar o que vou falar, o que sinto por você Eu te amo, te amo, e eu te amo Não, peraí, pra tocar melhor, só no forrozinho daquele jeito, na pegada do vaqueiro, vai Eu vejo você em meus braços, e numa noite no ar atrás E a paixão tomou conta do coração, no dia que eu te vi O amor, que veio assim tão de repente Esse é meu coração, querendo te dizer Eu estou apaixonado O amor, que veio assim tão de repente Esse é meu coração, querendo te dizer Eu estou apaixonado É, né, né, gravação Alô, um minuto da música Apaixonou o seu coração Um minuto da música Olha que pare pra escutar do que vou falar, do que sinto por você Eu te amo Nesse tempo era bom Eu te amo Olha que eu vejo você em meus braços, e numa noite no ar atrás E a paixão tomou conta do coração, no dia que eu te vi O amor, que veio assim tão de repente Esse é meu coração, querendo te dizer Eu estou apaixonado O amor, que veio assim tão de repente Esse é meu coração, querendo te dizer Eu estou apaixonado O amor, que veio assim tão de repente Diretamente de um dos palmares pra balançar o seu coração Chama, Zé Vaqueiro O amor, que veio assim tão de repente Quem gostou de dar um brinquinho aí Na versão do Zé Vaqueiro, repertório novo Ela tá estourada, né, nessa versão Mas a gente vê uma versão na pegada do vaqueiro, vai Toga, papai Escuta aí, ó A pegada do vaqueiro Olha, passei de cavalo, ela me viu E na vaquejada ainda sorriu Joguei o meu laço e foi no instante Eu fui pra cima e aconteceu o laço Olha, passei de cavalo, ela me viu Olha que na vaquejada ainda sorriu Joguei o meu laço e foi no instante Eu fui pra cima e aconteceu o lance Tipo Hollywood Fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, 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 toma Olha que eu sei que na pegada do vaqueiro Você se apaixona, chona, chona Só não olhar que fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, tem ali gravação E na vaquejada ainda sorriu Eu joguei o meu laço e fui no instante Eu fui pra cima e aconteceu assim Tipo o Hollywood, escuta aí, ó Fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, 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 toma Sei que na pegada do ragueiro Você se apaixona, chona, chona Jornada que fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma Fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, 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 toma Sei que na pegada do ragueiro Você se apaixona, chona, chona Jornada que fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, 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 toma Eu sei que na pegada do ragueiro Você se apaixona Comorre dele? É aquele jeitão Vai, papai! Joga pra cima, meu filho! Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo ao meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo ao meu amor Eu sou o teu desejo ao mais profundo o teu querer Tua fome de trazer sem disfarçar Eu sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar E eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Eu sou o teu luar em plena luz do dia Sou tua vela e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor E eu sou a tua saudade reprimida Eu sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito, a bela grita de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Quem tá bebendo, quem tá apaixonado Quem tá bebendo, quem tá apaixonado, quem sabe grata com medo Sou teu ego, tua alma Sou teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou teu humor Sou o teu língua, eu sou teu doná Minha pequena, és minha amada Eu sou teu amor, sou teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Sou teu ego, tua alma Sou teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou teu tudo, sou teu nada Minha pequena, és minha amada Eu sou teu mundo, sou teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Boa noite, União dos Palmares! E procurei meu amor Me entreguei Quem eu sou A minha verdade E quer ser meu par Procure entender porquê E eu sem você já não tô E nem sei Cadê o gritinho da minha turma que tá tomando cachaça? Quem sabe salte a voz de cabra Eu quero ouvir, União dos Palmares! E todo dia eu quero Todo dia eu chaco Olha aqui vai valer a pena Mudar essa cena Vindo em meu poder Vamos o tempo inteiro E só você E eu Sou pássaro morto Quer ser meu par Procure entender porquê E eu sem você já não tô E nem sei voar E sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar essa cena Vindo em meu roteiro Amo o tempo inteiro E só vou Você E quem gostou Dá um gritão Mas o sucesso da Vaqueiro Bora meu pico na batera vai Bora balançar essa turma maravilhosa Eu tô com um repertório novo Aquele repertório vai Você já sabe qual é Tá na hora de meter o pé Você já sabe qual é E é só ir seguindo a imaginar Olha que vem Olha que vem Que tá solteiro E comandar a dor E comandar a dor E por mim pode continuar E por mim não tem porquê parar Se é o que você quer fazer Pra mim não tem porquê E comandar a dor E você já sabe qual é E é só ir E é só ir seguindo a imaginar E é só ir seguindo a imaginar Passa o chapita do a pé E vem pra minha casa E não é pra ir Tem café Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar Olha que tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar Olha que eu gosto Quando você fica louca Mas fica assanhada Ou fica toda solta Não tem mexeira pra tirar a roupa Calivo se me comandar A zorra toda E comandar a dor 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 Eu vou me dar um tempo Ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo E esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar E o café estreia, o cigarro apaga O sentimento nasce, e assim acaba O tempo vai passando E o tempo leva tudo Mas não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Quem tá bebendo, quem sabe, solta a voz comigo assim o quê? E aí? E não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Hoje eu tô naqueles dias que eu fazia seis horas de show brincando E agora vai ser pra valer E aí? Olha, eu já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Só pra não precisar me acompanhar Já sei o caminho da porta Olha que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer É pra tocar no paredão É pra taxona o coração Vou me dar o tempo Vai, meu filho Na pegada é pra dançar agarradinho, vai Eu sou uma guerra A gente puxa a boi É meu destino Eu sou rio da vaquejada Puxa o boi desde menino Porque a de carro de todo Derrubei pelo caminho Valeu, pois Valeu, vaqueiro, nunca luda, vaquejada Viu pro prazer Valeu, pois Valeu, vaqueiro, nunca luda, vaquejada O jogo foi Valeu, pois Valeu, vaqueiro, nunca luda, vaquejada Viu pro prazer Valeu, pois Valeu, vai, meu filho A minha maior alegria A testa da paz A sua loucura Chama o valeu Valeu, 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 valeu A minha parei pra descer Cadê minha galinha, hein? Que ninguém vai cuidar de mim Valeu, pois Valeu a quem nunca lula, hava que Enfim tu os nacer Valeu a quem nunca lula, hava que Enfim tu os nacer A levanteira nunca luta pra queixar ninguém fosse a fé Chega o tempo Aê papai, mais uma vai nessa pegadinha aí também Vai, meu filho, solta! Quem tem uma viola só chora se quiser E são seis cordas São seis cordas pra amarrar numa mulher Quem tem uma viola só chora se quiser E são seis cordas pra amarrar numa mulher E depois prendendo pra dentro do seu coração A depois calar na boca do violão Os meus olhos Os meus olhos Arranca qualquer paixão Morena parceira do cabelo Tá cheia Seu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Falando ao prefeito Que o abraço José Marqueiro Vice-prefeito Tem sido muito difícil pra mim Olha aqui Que a solidão vai acabar comigo Se quem amou Se quem amou Não pode Olha aqui Se você quis só me dar o castigo E já chega E já chega E você pode voltar É na pegada Do raqueiro Legenda Olha que eu não consegui Descer de você Olha que tem sido muito difícil pra mim E já tudo bem E já tudo bem Me deixou tá sozinho E só de imaginar Que eu investi todo E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privi De provar amores melhores que o seu E que raiva que dá Queria poder voltar no tempo E evitar me conhecer E mais tudo bem A sua atitude Quem sabe solta a voz comigo Eu quero ouvir E você é alguém Você nunca soube o que é amar Você nunca soube o que é amar E você é alguém Que ninguém merece ter na vida Olha que só de imaginar Que eu investi todo meu amor em ti Olha que só de imaginar E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privi De provar amores melhores que o seu E você é alguém Que eu me privi Que eu me privi Que eu me privi E a poder voltar no tempo E a poder voltar no tempo E evitar me conhecer E mais tudo bem E a sua atitude E a sua atitude serviu pra eu aprender E você E uma boca que nem uma boca E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E a que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Que você nunca soube o que é amar Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar O original e a varejada de Deus Sucesso Zé Vaqueiro pra balançar Vai papai Fabiano E é o Zé Vaqueiro Você pode me ouvir Me desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Saudade E só eu, meu coração Quem tá feliz, quem tá feliz, quem tá feliz Solta a voz e diz, eu quero Olha que tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Olha que tem como eu voltar pra você Olha que tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Olha que tem como eu voltar pra você Olha que tem como eu voltar pra você Olha que tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E só me escuta, deixa eu terminar Saudade Saudade E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E não percebeu E vai comer Que tem como eu voltar pra você Olha que tem como eu voltar pra você Joga baixinho Joga baixinho Eu quero abrir só vocês Só vocês E como eu voltar pra você Volta Volta Joga pra cima, me aguarda, eu quero me jogar Que tem como eu faltar pra você Que tem como eu faltar pra você E beber Fabiano no sax Que dizeria Oh, original Cadê o brindinho da minha turma de união dos papais? Que pagada, meu filho Sucesso? Sucesso, Zé Vaqueiro, pra você Cadê o brindinho da minha turma apaixonada dessa noite? A gente tá apaixonado escutando o Zé Vaqueiro agora? Vamos lá, senhor E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Que quer pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Olha que deixa E fica comigo Olha que deixa E fica comigo Joga pra cima, pra balançar Olha que deixa Olha que deixa Confidencial Olha que fica Comigo E fica comigo E deixa Confidencial E fica Comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser Alô, sopa Eu tinha gão E a gão pra não Original O original O original O Zé Vaqueiro O original Me dá um tempo pra pensar E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema Outras pessoas fizeram meu coração Quem sabe solta a voz e diz Eu tenho medo, medo, medo Eu tenho medo de me entregar Na palação de ouro palmares Joga pra cima e no clima Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu também sou a querer me usar Me apaixonar seu coração Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo tempo, não tô recusando Um problema Tenho receio de me envolver Outras pessoas quiseram meu coração Eu tenho medido Eu tenho medido Olha que eu tô com medo de me apaixonar Olha que eu tô com medo de me apaixonar E alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Chama-se, bateu, bateu Olha que eu tô com medo de me entregar Olha que eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa, vizendo, hein, vai! Ponto da música, no minuto da busca É TN gravações, é pra balançar Joga pra cima, meu pico na pantera Ô, original Ô, original Eu tenho medo de me entregar Pra quem foi criado e cresceu nas coisas simples do interior Música Música Falo cantando no terreiro Anunciando que dia raiou No rádio se a voz de um violheiro Cantando seus casos de amor E longe da cidade, pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beijo como areno, um via cerero São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata só quem sabe diz E eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata só quem sabe diz Ouro original Olá, bebê! Falo cantando no terreiro Anunciando que dia raiou No rádio se a voz de um violheiro Cantando seus casos de amor E longe da cidade, pouca na idade Amanhã o coração se cruz O nega por moreno, o dia sereno São coisas do interior E eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata só quem sabe diz O original Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Quem tá bebendo no chão do céu é vaqueiro Quem sabe solta a voz e quando eu quero ouvir Só você do clima sim Me deixa aqui sozinho sai Só não se esqueça que um dia eu te amei Olha já que você não deu amor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Olha já que você não deu amor Um dia você vai se arrepender Um dia alguém vai perceber Um dia alguém vai perceber Que você não deu amor Um dia você vai se arrepender 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 Eu preciso de você E lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos sem fim E o que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom Quem tá apaixonado, quem tá bebendo Quem sabe, cara? E meu, meu E de ficar E pra sempre ser um ser só E não vá, não saia de mim Que eu me enlouqueço de ver E chega mais pra eu olhar Do seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu E eu tenho tanto E pra sempre ser um ser só Só Eu sei vaqueiro Boa origina E você vai deixar a porta aberta para o nosso amor Daquele jeito pra gente se amar Olha, mas é do que o escuro te olhando e te desejando E você sabe ficar desassando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Que sabe ficar E o lembrar da gente Olha que não sopa na sala, lá é de amada E eu na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Olha que você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite estou aí em pouco Daquele jeito pra gente se amar Olha, mas é do que o escuro te olhando e te desejando E você sabe ficar desassando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp E quando der voltar Vou se sentir carente E se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no samba E no samba Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor A gente faz amor Mais um sucesso pra balançar Vai, Fabiola Já mais é bacana Já mais é bacana É rador, mas é gostoso E ela tem namorado Mas só quer taquedou Joga pra cima o diabo Os palmaros Vai E o cara De sonhar Atrás E a raiva E o estresse Quem tá feliz Quem sabe solta a voz Eu quero ouvir só você Imagina Isso é ele Minha marquinha Quem tá solteiro Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E diz Oh, oh, oh Tá balançando Olha que é errado Mas é gostoso Ela tá me deixando E ela tem namorado E nós só quer taquedou Do meu lado E o cara De sonhar Que ela vem me ver De prazer E a raiva E o estresse Comigo E que sou eu Que combina você Olha que imagina Olha que imagina Se ele descobre Olha que imagina Se ele soubesse E que sou eu Que combina você Estresse Imagina Se ele Descobre Alô, chora, pô E a marquinha Que eu deixei Chama, Fabiá Solinho E vem com Zé Paqueno Original 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 Vivo Olha porque você foi me iludir Tu me deixou aqui sozinho Comprei lá E pra gente tomar Eu tô aqui esperando aqui O marco sete horas Já são mais de onze Olha que pensa Que eu não vi você passar E na moto amarela Quem sabe solta a voz E chama o nome dela Eu quero ouvir O nome é assim, ó E Letícia E Letícia Olha que eu só saio do bar com você E Letícia Letícia Pra onde você vai E Letícia Letícia Eu só saio do bar com você Com a polícia E letícia E letícia Olha que eu não vi você foi me iludir Falando que ia voltar Falando que ia voltar Olha que eu não vi você foi me iludir Olha que eu não vi você foi me iludir Comprei um bar e pra gente tomar E eu dei E marco sete horas Já são mais de onze E peça Que eu não vi você passar E na moto amarela Tatuagem eu conheci De longe E Letícia E Letícia Olha que eu só saio do bar com você E Letícia E Letícia Pra onde você vai, pra que? Letícia 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 E Letícia E eu só saio do bar com você Com a polícia Ô, ô, ô Ô, Maris General Ô, Maris Real Ô, Maris General Quem tá gostando do show do Zé Baqueiro faz barulho Aê! Agora eu tô bacana agora, tá? Aqui, quer que vou bolhar Aqui, quer que vai bolhar Aqui, quer que mais um dia Aqui, quer que mais um dia Aqui, aqui, vou mais onde Aqui, vou mais onde Aqui, vou mais onde